Esse canal tem o apoio da Twizy Travel. Quer estudar e trabalhar no Canadá? Confira as opções e programas de estudos que oferecemos no país todo. Envie um e-mail e venha conversar com a nossa equipe. E aí? Como é que tá sendo estacionar esse carro? Ah, tô aprendendo, né? Estacionou bem? Estacionou bem, ó. Deu, né? Deu pra estacionar? Então, ó. O que eu quero comprar? Eu quero comprar um bagulho pra botar aqui na frente, ó. Aí vai ficar com uma paradinha aqui na frente e lá atrás também. Você quer comprar uma grade pra por aqui? É. E eu vou comprar um adesivo. Não, não vai, não. É específico como quebra-mato. Quebra-mato e eu vou comprar um adesivo. Não vai, não. Eu vou comprar um adesivo que vai ficar aqui atrás, assim, ó. Ah, é, velho. Fica na hora. Que adesivo? Que adesivo? Ah, umas caveiras, uns dados pegando fogo, tá ligado? Por que tem triturã, velho? Se esse aqui não é um aram. É verdade, é piadinha de pai, mas o Zeke é pai, então tudo bem. Então tá permitido. Tá permitido fazer a piada, Zeke. Começando mais um vídeo no canal e o último vlog do Pau Todo Dia. Hoje é o vlog 15. Eu vou gravar pra vocês. A gente tá chegando aqui num restaurante barra negócio de jogos, não sei o que é. Mas eu vou gravar, vou filmar pra vocês. Vai ter faxina, vai ter várias coisas nesse vídeo. Então vamos lá. Tô aqui no estacionamento, meu lugar. Perfeito pra começar o vídeo. Amei esse corredor. Amei esse corredor colorido. Ah, é aqui que a gente vai. Achamos. Tá bem de boa, na verdade. Isso é fantástico isso. É, o negócio é muito grande pro meu pulso. Olha aqui, ó. Tá sofrendo. A gente comprou isso daqui, foi 20 dólares? 25. Aí tem os créditos. E aí aqui tem os créditos pra gente usar ali, ó. Nas maquininhas. Isso é que eu preciso não. É, eu preciso prender. Vem aqui, vem aqui. Vem pra cá. Ó, consegui prender. O negócio ficou grande pro meu braço. A gente pega e prende aqui embaixo. Aí é só... Encostar isso daqui nas máquinas? É, aí é só dar um tapzinho. Prendeu a sua, Zach. Eu tô quase dando a volta aqui, ó. Tá ganhando? É, o nosso, ó. O nosso tá sobrando. O que é isso aqui, Vafs? Isso é um pinball. Não, não, não. O que é isso aqui, ó? Stranger Things? É. Bagulhos bizarros. Bagulhos bizarros. Vai, Zach, acerta o Demogorgon. Vai, Demogorgon. É gordo. Tô com uma fechia, Lui. Tô com uma fechia, Lui. Saiu um de cada. Ai, eu não sei o que foi. Ai, meu Deus. Ficou muito tosco. Vai, vai. Ai, peraí, peraí. Cadê? Ai, meu Deus, não. Cadê, amor? É você, Joron Man? Ai, puta merda. Gringy. Gringy. Foi gringy. Muito bom dia. E aí, estamos já no dia seguinte, oficialmente, então, o último dia do Paulo Todo Dia. Se vocês estão assistindo esse vídeo hoje, no dia que ele subiu, eu estou gravando no mesmo dia de manhã. Como tem um fuso horário aí de quatro horas entre Vancouver, né? E o Brasil, eu consigo gravar no mesmo dia, entre aspas, né? E postar pra vocês, porque tem umas horinhas aí que eu consigo gravar, consigo editar, consigo subir. E aí, já vai ser de noite no Brasil, enquanto aqui vai ser tarde, final da tarde. E ontem, então, eu mostrei pra vocês que a gente foi nesse lugar, chama Rec Room, que tem vários jogos, assim, fliperama, etc. Tem dois restaurantes lá dentro, tem bar, então, você pode ir comprar comida, pode comprar cerveja, pode ficar lá jogando. É bem legal. Abriu agora aqui em Vancouver. Já tem, se eu não me engano, em Toronto, que eu lembro que eu vi lá em Toronto. E eu acho que tem Edmonton ou Calgary, uma das duas cidades. Acho que tem outros em outros lugares também, mas aqui em Vancouver abriu agora. E a gente foi lá ontem conhecer, a gente achou bem legal. Eu quase não gastei os meus créditos, na verdade, eu coloquei 20 dólares de crédito no negocinho pra jogar, mas eu acabei não jogando tanto, então sobrou bastante, a gente vai voltar lá pra eu poder gastar os meus créditos. Mas é, então, com certeza, um passeio muito legal pra fazer aqui em Vancouver. Fica ali em Burnaby, na verdade, super recomendo, achei muito divertido. E é legal ter opções diferentes, assim, né, de coisas pra fazer por aqui. Bom, e a minha casa? A minha casa está uma zona, porque ontem eu tava fazendo faxina, e aí o Thiago falou não, vamos lá nesse negócio de jogos, não sei o que e tal, e aí eu parei tudo que eu tava fazendo, entendeu? Eu não terminei a faxina, o que significa que hoje... Vou mostrar pra vocês como é que tá lá em cima daqui a pouquinho. Ontem eu consegui terminar de faxinar aqui embaixo, né, então aqui embaixo está arrumado, tá limpo, tirando a caminha deles ali, mas enfim, não tem onde colocar, então está aqui. O que tá comendo ali? E aí, bebê? E aí, neném? Enfim, aqui tá tudo organizado, tudo limpinho, tem umas loucinhas só aqui pra guardar, mas aqui no andar de baixo, pelo menos, eu consegui terminar ontem a faxina. Meus quadrinhos estão tão bonitinhos. Só que aí eu comecei a faxinar no andar de cima e eu comecei a fazer um processo de tirar as coisas que a gente não tá usando, arrumar os armários, e aí tá assim, tá de um jeito que vocês não estão entendendo. E o pior é que ontem eu tava animada com a faxina, entendeu? Só que hoje eu já não tô mais, então assim, ontem eu tive que parar e sair, e aí agora eu tô tipo, ah, não sei se eu quero fazer isso, só que agora não tem mais opção, porque já tá tudo bagunçado. E olha só, minha plantinha tá abrindo novas folhinhas, ó, abriu essa daqui, tem essa daqui que tá abrindo, tá vendo? Essa daqui, pelo menos, ela tá firme e forte, ó, ela tá sobrevivendo. Bom, agora então eu vou fazer um café da manhã, tenho que fazer algumas coisas no computador, e aí vamos finalizar a faxina, assim, eu espero. Aí eu vou editar esse vídeo, e aí eu vou postar pra vocês. A gente faz compra no mercado normalmente pela internet, né? Então a gente só busca lá, e aí a gente fica dependendo da pessoa que vai escolher lá no mercado, né? Vai selecionar as coisas. E dessa vez não veio muito bom, não. O morango tá meio estranho, tem dois seres aqui esperando um moranguinho, eu vou dar, eu vou dar. Mas enfim, o morango não tá muito bom, tá meio, parece que tá meio passado já. E o frango que a gente comprou também veio podre, a gente vai ter que ir lá devolver, porque, né, 40 dólares uma bandeja de frango pra vir podre não dá. Senta, 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 muito bem, senta, senta, ai, não precisa morder minha mão, não. Senta, vamos ensinar a sentar, dá a pata. Muito bem, pegou o morango. Ai, 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 senta, dá a pata. Muito bem, muito bem. A raiva que eu tenho quando eu vou pegar a airfryer no armário, nunca uso a airfryer, né? Ai, eu vou pegar a airfryer, ela tá suja. Como que ela tá suja se eu nunca uso? A pessoa, no caso, né, Thiago Deotti, tem a coragem de usar a airfryer e guardar ela suja. Esses últimos dias todos estavam fazendo café gelado, né, porque tava insuportável de quente. E aí, hoje, amanheceu fazendo 14 graus. Estou feliz. Agora tá 17, já deu uma esquentadinha, mas tá nubladinho, então tá assim... Tá calor ainda, né? Tô, tipo, tô de roupa de calma, mas tá bem melhor do que tava, do que uns 40. Já posso até fazer café quente ao invés de gelado. Tudo pra mim. E eu comprei esse negócio aqui do Starbucks, ó. Comprei no mercado. É um... O que eles usam pra fazer caramel maquiaro, né? Que é, tipo, eles colocam um negócio de caramelo. É um creme com sabor de caramelo. Muito bom. Tem outros sabores também, eu quero provar depois. Tem, acho que, uns 4 sabores diferentes. E acho que é novo, porque tava meio que promoção no mercado. Tava meio que em destaque, sabe? Nossa, e aqui no meu cantinho do café, né, que eu montei, que eu coloquei aqui as minhas peças e tal. Olha só o que aconteceu. É a minha última cápsula. Meu Deus, eu preciso da minha espressa urgente. Viemos aqui no mercado trocar o frango que tava pôde. E eu tô achando muito estranho, porque a gente não precisa mais usar máscara. Então eu tô, tipo, mano, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa faltando. E a gente veio trocar o frango sem notinha, sem nada. E como sempre, né, Canadá, os caras só, ah, tá bom, tá aqui o dinheiro de volta. Tá bom, toma aqui o dinheiro. Eu sempre fico, toda vez eu fico pensando, ah, eu vou ter que explicar, eu vou ter que falar, eu vou ter... Não, nunca. Nunca acontece. Nunca acontece. O Brasil deixa a gente achando que a gente vai ter que brigar por causa de tudo. Mas não, porque aqui o povo precisa falar, tá bom, tá bom, faz o seu dinheiro. Você quer o dinheiro? Você quer um cartão da loja? Você quer no crédito? A pergunta se eu queria em dinheiro ainda, se eu queria em dinheiro, se eu queria no crédito. Você fala, pode ser no cartão de crédito. Ok. Tá cheio de coisas de verão aqui no mercado. Tem coisas pra fazer churrasco. Tem, ó, carvão. É, coisinha pra colocar lá de fora, almofadinhas. Ó, almofadinhas da parte externa da casa. Mais coisas de churrasco, de piquenique. Ó quanta coisa bonitinha, quanta coisa colorida. Toalhinhas coloridas de verão. Essa aqui é fofa, ó, de watermelon. Escopinho de plástico. Tem muita coisa bonitinha de verão, né? Ó que bonitinho o pineapple, copo pineapple. Que da hora. Eu gosto desses copos aqui, ó. Esse é de plástico? Ah, esse aqui é plástico. Esse aqui é pro verão. Aqui tem coisinhas de Canadá, bandeira. Ah, esse daqui é fofo, ó. É da casa na canilha. Ó. Umas bandejinhas pra servir coisas. Ah, esse daqui é vela, ó. Vela de citronela que fala? Pra espantar bicho. Olha aqui. Olha, é grandona. Olha que bonitinho. Uma toalhinha de bandeirinha de Canadá. Tem umas coisas muito fofas de verão com tema Canadá, assim, digamos. Esse aqui é bonitinho, ó. É escrito Canadá. Colorido. Tem com a bandeirinha também, ó. Bem fofo. Tá 7 dólares esse daqui. Olha que bonitinhas as almofadinhas de Canadá. Tá 20 dólares. Essa é muito fofa. O que que tá escrito nessa? Tá confortável aí? Lake hair don't care. Ah, é muito bom. Porque, tipo, seria cabelo de praia, né? Mas aqui é cabelo de lago. Muito fofo. Estão vendo a quantidade de folha no chão? Isso não é normal pra essa época do ano, porque ainda não é outono, certo? Não é a época de cair folha. Mas fez tanto calor que as árvores estão perdendo as folhas. Tipo, no começo do verão já tem folha caindo. Você não quer só pra acontecer isso no outono. Bizarro, né? Até as árvores estão só que feio, né? Sim, tem várias árvores que elas já estão, tipo, ficando queimadas, ó. Com as folhinhas queimadas por conta do calor. As plantas, né, aqui da região, elas não estão acostumadas com esse calor. Assim como a gente. E aí tem várias que estão morrendo. Tipo, as plantas estão morrendo real, amor. Você acredita? Gosto, gente. Morrendo de calor. Morrendo de calor. As plantas também. As plantas falaram, não aguento mais. E aí o pessoal tá falando que vai dar problema no outono. Porque no outono as árvores vão estar sem flor. Sem planta. Mas qual o problema disso? Que a gente não vai ter outono. Não vai estar bonitas as árvores, tudo colorida. Ah, isso é um problema mesmo, hein? Pra mim é um problema. Porque outono é minha época favorita. Ou seja, eu já tô... Eu tô irritada. Tô irritada com esse calor. Aproveitei que a gente foi no mercado devolver o frango. Pra pegar isso daqui, ó. Que eu uso pela casa pra deixar com cheirinho. Tinha acabado. E aí eu preciso repor esses negocinhos aqui, ó. Que estão todos vazios. E aí eu gosto de colocar esse cheirinho aqui. Que é de... Fresh water. Fica um cheirinho de limpeza pelo ar, entendeu? Peguei também mais umas coisas de cheiro bom. Sabonete. Sabonete líquido que eu gosto de usar. Isso daqui que eu gosto de espirrar no sofá, no carpete, etc. Que deixa as coisas com um cheirinho bom também. Esse aqui não tem um cheiro muito forte. Esse daqui é o cheiro mais levinho. E desodorante. Que eu tava precisando muito. Que acabou o meu desodorante. E eu estava o quê? Esses dias todos fedendo. Mas tudo bem, né? Aí peguei dois. Bom, vocês querem ver a situação que está na minha casa? Nesse momento. Eu falei pra vocês que o andar de cima tava todo bagunçado, né? Porque eu só arrumei ontem o andar de baixo. E eu comecei a fazer uma limpa aqui no andar de cima. Pois muito que bem. Preparem-se pra ver a situação. Então, temos aqui um monte de roupa que eu tô separando. Aqui são as roupas que vão ficar. Que a gente vai manter. Tô tentando realmente deixar só as coisas que a gente usa. Não faz sentido ficar mantendo coisas que a gente não usa. Tudo isso daqui é coisa pra doar. Tirando esse lençol. O que o Thiago botou o lençol aqui em cima? Não sei. Tudo isso daqui é roupa pra doar. Tudo isso daqui é coisa pra lavar. Tem as caminhas dos cachorros que fizeram xixi. Então, eu tenho que limpar. Tem roupa ali pra lavar. Tem cobertor pra lavar que tá precisando também. Que eu quero lavar e guardar. Porque a gente não vai usar agora no verão, né? É, e aí, enfim. Aqui tem coisas pra descer. Cabite que eu comprei porque eu quero pendurar minhas roupas no armário do meu quarto pra ficar um pouco mais organizado. Lixo, lixo. Tava separando também lixo aqui em cima. Ali tem roupa que eu acabei de tirar da máquina. Temos mais roupa aqui que acabou de secar. Tem que colocar coisa pra lavar. Eu estava lavando esse banheiro. Então, tô quase terminando, na verdade. Não sei porque o Thiago já colocou coisa ali. Sendo que eu ainda não terminei de lavar. Mas tudo bem. Então, aqui temos produtos de limpeza por causa disso. Seguindo aqui o aspirador que eu tava usando. E olha essa bagunça que tá no meu escritório. Toda essa bagunça aqui tava dentro do armário aqui, ó. E aí eu tô arrumando tudo. Vou ver o que que vai... O que que é pra jogar fora. O que que é pra ficar. E etc. O que que é lixo. E aí eu quero pendurar as minhas roupas aqui. Que eu acho que eu vou deixar aqui que é mais fácil pra organizar. Porque lá no closet, gente, não tem espaço pra mim e pro Thiago. Então, acho que eu vou deixar as minhas coisas aqui. E aí eu preciso deixar o espelho aqui também, né? Pra eu poder usar ele. Talvez eu coloque ali naquele canto. Então, esta aqui no momento é a situação do andar de cima. Como vocês podem ver, parece que passou um furacão. Mas é isso. É bagunçar pra arrumar, entendeu? Eu tirei tudo de dentro dos armários e tô reorganizando. Quem tá se divertindo na bagunça são esses dois. Que não para de subir nas roupas. Né, Cissa? Né? O Link tava se enfiando ali no meio das roupas pra doar. Eu vou doar as roupas com pelo, Link. Pelo amor de Deus, cachorro. Cachorro, tu é sem noção, bicho. Olha aqui pra mim. Você é sem noção. Ah, esse daqui não foi picado por uma abelha ontem? Ele comeu a abelha, na verdade. Vem aqui, Link. Deixa eu mostrar pra você que você tá meio... Pra pessoas que você tá meio inchadinho. Esse lado aqui ele tá meio inchadinho. Dá pra ver? Aí, ó. Aqui, ó. Ele tá meio inchadinho desse ladinho aqui. Da boca. Porque ele tomou uma picada de abelha. Abelha. Comeu a abelha, né, meu filho? Você comeu a abelha. Dá pra ver que ele tá inchadinho desse lado? Hoje já melhorou, na verdade. Ontem tava mais inchado. Hoje já tá... Já tá bem melhor. Quem mandou? Quem mandou você comer abelha? Hein? Passear? Biscoito? Bom, gente. Eu não vou dar conta de filmar a faxina. De fazer a faxina agora. Filmar e postar pra vocês nesse mesmo vídeo. Porque senão vai ficar muito tarde no Brasil. E olha a situação que eu tô aqui ainda, né? Não tô nem perto de terminar. Então, o que eu pensei em fazer foi fazer um vídeo separado só dessa faxina e organização aqui do andar de cima, dos armários, etc. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu fiz um algum tempo atrás que foi de organização dos armários da cozinha. Vocês gostaram? Então, eu posso fazer um vídeo separado sobre a organização aqui das roupas, dos armários e do andar de cima. Porque tem muita coisa pra doar. Muita coisa pra dar embora. Eu vou separar tudo. Eu quero deixar, assim, as coisas, entendeu? Organizadas. Até porque vai facilitar quando a gente tiver que se mudar, né? Que eu sei que esse momento vai chegar. Não vai ser agora, agora. Mas ele vai chegar. Então, quanto menos tralha a gente tiver, né? Pra poder se mudar daqui um tempo, melhor. E como tem várias coisas reabrindo, né? Por conta do final das restrições, né? Aqui na província por conta da vacinação. Enfim, tá tudo indo muito bem aqui em relação à pandemia. As coisas estão melhorando muito. Então, a gente já tá praticamente vivendo normal, sem restrições aqui. E vários lugares estão reabrindo, lugares que eu queria ir. E a gente tá aí, né? No auge desse verãozão, com muito sol, muitos dias bonitos. Eu estava pensando em estender o projeto de vídeo todo dia, pra ao invés de 15, fazer 30 vlogs. Então, eu faria mais 15 vlogs esse mês. O que vocês acham? Vocês querem que eu faça? Eu tenho que me planejar, né? Tenho que dar uma organizadinha. Então, não dá pra começar amanhã. Mas tô pensando em, talvez, começar dia 10, que é esse final de semana, né? Se eu não me engano. Então... Se não for dia 10, seria na segunda, dia 13. Eu preciso ver o dia certinho. Mas o que vocês acham? Se vocês quiserem, tô pensando em continuar, estender, então, o projeto de vídeo todo dia. E fazer mais 15 vídeos agora em julho. Então, a gente teria 30 vídeos no total. Sempre lembrando, gente, que aqui no canal eu faço tudo sozinha. Então, eu gravo, eu edito, tudo. Não tenho nenhuma ajuda aqui no canal. Tudo eu faço sozinha. Então, eu faço o meu melhor, né? Pra não falhar, pra ter vídeo aqui sempre, quando eu falo que eu vou fazer vídeo todo dia. Mas, às vezes, eu não consigo. Às vezes, acontece algum imprevisto, como aconteceu, né? Da onda de calor que a gente teve. Tem uns vacões com o acompanhante aqui. Como aconteceu, por exemplo, com a onda de calor que a gente teve, eu não consegui gravar. Então, eu faço o meu melhor pra estar aqui sempre com vocês, né? Quando eu falo que não vai ter vídeo, eu aviso. Mas, às vezes, acontece. Então, só pra vocês não, entendeu? Não me cobrarem tanto, assim, porque eu sou uma pessoa só, né? E ainda tem a minha empresa, tem clientes pra cuidar, tem os meus cachorros, tem a casa, tem a minha vida pessoal, tem o meu relacionamento, tem tudo, né? Então, me fala o que vocês acham. Se vocês quiserem que eu continue com o projeto de vídeo todo dia nesse mês. Então, a gente teria 30 vídeos ao invés de 15. Me conta aqui nos comentários. E eu aviso vocês se realmente vai rolar ou não. Não vai começar amanhã, tá? Porque eu não consigo, mas se for rolar, vai começar provavelmente, então, dia 10. Ou na segunda, que eu não sei que dia que é. Vou ter que conferir. E é isso. Obrigada a todo mundo que tá acompanhando os vlogs. Eu sei que vocês estão curtindo, tô deixando bastante comentário. Então, isso me deixa bem feliz. A gente acabou de chegar em 145 mil inscritos aqui no canal. Acabamos de bater essa meta. Então, a gente tá rumo aí aos 150. Você pode me ajudar a chegar nos 150. Divulga o canal pra um amigo. Compartilha com alguém. Que isso, com certeza, me ajuda muito aqui no YouTube. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Porque agora eu tenho, ó... Toda essa faxina pra fazer. Meu Deus. Quantas horas vai demorar isso? Nem sei. Tomara que eu consiga terminar hoje. E até o próximo vídeo.